Por que em treinos fortes ou em um sprint no final de uma prova algumas pessoas sentem náuseas? Em casos mais extremos até vomitar. Será que isso é normal? Será que isso é prejudicial? Aguenta aí que nós vamos responder na sequência. Olá pessoal, eu sou a Su do canal Vida na Bike. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que está assistindo esse vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós estamos sempre postando conteúdos informativos aqui no canal. E se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha. Se no final do vídeo você achar que o conteúdo vai ser útil para alguém, compartilhe com essa pessoa. E o assunto hoje é sobre náuseas, vômitos no ciclismo. Você já se deparou com uma situação dessa? Você já passou? Você já viu alguém passando por isso? Existem situações que desencadeiam as náuseas. Em casos mais extremos, o vômito. E nós vamos ver aqui algumas dessas situações. Em que momento? Normalmente isso acontece final de prova. Onde o ciclista acaba fazendo um esforço muito grande. Porque ele está ali no momento decisivo. Ele precisa de força, de potência, de velocidade. Indo além da sua capacidade. Então muitas vezes ele acaba passando mal mesmo. Ele chega passando mal. Ou por exemplo, quando você está subindo uma serra. Porque a serra quando ela é filha da mãe, ela é longa. E lá no final ele tem aquele topzinho ainda para você vencer. Para que você fique lembrando dela depois. Então você já está cansado. Já subiu um bom tanto. Já esgotou. Mas você não quer descer da bike. Você quer vencer a serra. Então você vai ali girando. Mas você já está além da sua capacidade. Chegou ali no topo. Venceu a serra. Para normalmente o que o pessoal fala. Onde eu vomito. Não é que vai vomitar. Mas é que está passando mal mesmo. Está com náusea. Ou às vezes a pessoa até vomita mesmo. E isso acontece por quê? Você precisa de uma alta concentração de energia. Num curto espaço de tempo. E o organismo ele não consegue demandar essa energia. E isso faz com que gera uma acidez no sangue. Causando esses desconfortos. Uma outra situação é quando nós ingerimos. Quando nós comemos alimentos pesados. De difícil digestão. E logo vamos pedalar. Quando a gente come. Quando a gente se alimenta. O fluxo sanguíneo ele tem que vir para a região do estômago. Do trato gastrointestinal. Para fazer a digestão. Só que quando a gente está pedalando. Está fazendo um esforço. Precisa também que o sangue seja direcionado para os músculos. Para dar energia. Porque senão a gente não vai ter energia para pedalar. Então acaba. O sangue vai para os músculos. E na região do estômago. Acaba tendo dificuldade na digestão. Levando a essas náuseas também. Outra situação que leva a náusea. Que o pessoal nem imagina. É quando tomamos muita água. O excesso de água. Ou quando tomamos uma grande quantidade de água de uma vez. Você já deve ter escutado falar assim. Ai água nunca é demais. Quanto mais ingerir água melhor. Não é bem assim. Quando nós tomamos muita água. Ocorre um desequilíbrio nos elitrólitos. Levando a um processo chamado de hiponatremia. Que é o excesso de água. E esse excesso de água. Ele leva a uma baixa concentração de sódio. No sangue. Podendo provocar náuseas também. Mas e a desidratação? Assim como a hidratação em excesso leva a náusea. A desidratação também leva a náusea. Nem água de mais. Nem água de menos. Por isso a importância do equilíbrio. Eu digo que o equilíbrio é o melhor dos mundos. Em tudo. Equilíbrio sempre. A outra coisa que eu vou falar aqui. Eu sei que vai ter pessoas que vai olhar torto. Porque muita gente faz. Que é pedalar em jejum. Quando você faz um treino intenso. Esse jejum que eu vou falar. Está 8 horas sem se alimentar. Porque o jejum. Ele não é só de manhã. Pode ser a tarde. Se você vai treinar a tarde. Já tem 8 horas que você não come nada. Você está fazendo um treino em jejum. E você fazer um treino intenso. Em jejum. Pode te provocar. Enjoo. Tontura. Náusea. E até desmaio. As náuseas. O vômito. Ele pode ser desencadeado. Por um desses fatores que eu falei. Ou por uma combinação. De dois ou mais fatores. E aí respondendo as perguntas que eu fiz lá no início. É normal? Não. Não é normal. Não pode ser normal. Isso. É prejudicial? Ao organismo? Olha. Se isso ocorrer. Se não for com frequência. Não chega a causar dano ao organismo. Mas não pode ser. Isso acontecer. Sempre. Então pessoal. É isso que eu me propus. Deixar aqui para vocês. Hoje. Espero que essas informações possam ser úteis para vocês. E se gostou. Não esquece de deixar o seu joinha aí. Ok? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí